Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, então hoje a gente vai começar a parte de água fria, são duas partes, então vamos começar, a instalação pedial de água fria, quando a gente fala de água fria é a temperatura ambiente, ela não tem interferência de um maquinário para esquentar ou diminuir a temperatura da água, geralmente de 17 a 23 graus, então a instalação pedial de água fria, ela vai constituir o que? O encanamento, que são as tubulações, os pontos hidráulicos, que seriam as pias, as caixas d'água, os vasos sanitários, as torneiras, as máquinas de lavar, máquinas de lavar louça e etc. Então, para você dimensionar, fazer o dimensionamento da instalação pedial, você tem que garantir o fornecimento de água para todos os moradores da residência, certo? O projeto de água fria, ele deve ser feito após o projeto de arquitetura ou simultaneamente, como eu falo aqui, concomitantemente. Por quê? Para você ter a maior compatibilização possível, você evitar erros grosseiros de projeto, como, por exemplo, precisar passar um encanamento onde tem uma viga ou não prever o shaft do ar-condicionado. Então, todos os projetistas devem se conversar entre si para você ter, para não terem incompatibilidade de projetos. A norma que vai falar sobre a água fria é a NBR 5626, que vai falar sobre o dimensionamento e algumas recomendações técnicas. É uma norma antiga, ela é de 98 e, na minha opinião, acho que eu deveria passar por uma atualização, principalmente por causa dos novos materiais que tem no mercado. Então, o que a norma fala? Preservar a potabilidade da água, ou seja, ela tem uma qualidade suficiente para ser ingerida. Garantir o fornecimento de água contínuo, ou seja, sem intermitência, sem falta de água, com pressões e velocidades adequadas. Também promover a economia de água e energia, possibilitar uma manutenção fácil e econômica, evitar ruídos inadequados por causa das vibrações e também proporcionar conforto. Esse item aqui de economia é interessante que, por exemplo, na maioria das concessionárias de saneamento, como Sabesp, Copasa, entre outras, a maior despesa, a gente pensa que é a folha de pagamento dos funcionários, mas não é. Geralmente são as contas de energia, por causa para manter todo o sistema de bombeamento funcionando. É uma das maiores, geralmente a maior despesa da companhia. Então, a água fria, na residência, ela pode ser alimentada de três formas. Ela pode ser alimentada pela rede pública, aqui na figura, Ou seja, você vai ter a rede da concessionária passando, chegando até o seu hidrômetro e do hidrômetro distribuindo para a caixa d'água. Certo? Alimentação por sistema privado ou sistema isolado, que é o que? O órgão público não fornece a água. Geralmente você vai ter essa situação em regiões rurais, periurbanas, Ou em bairros carentes, que ainda estão recebendo a infraestrutura. Nesse caso, a alimentação é feita por poços, ou caminhão-pipa. Então você vai ter o poço caipiro, o poço artesiano, representado por esse cilindro. Não tem o hidrômetro. Geralmente tem uma bomba também, né? Que vai alimentar a água para a caixa d'água. Qual que é o problema de você depender do poço? Você não sabe como é a qualidade da água. Às vezes a água pode estar contaminada. O lençol freático, o aquífero, pode estar contaminado. Às vezes por uma descontaminação de um poço de combustível, Ou de um influente industrial, ou alguma coisa do tipo. Então tem que tomar cuidado com a água de poço, água subterrânea. Você tem que fazer um ensaio de potabilidade. E aí você vai ter o sistema misto. Que é o que? Que utiliza-se do sistema de público e particular ao mesmo tempo. Nesse caso, a residência é alimentada tanto pelo órgão público, pela rede externa, como pelo poço. Geralmente, essa água de poço vai servir para quê? Para fazer lavagem e limpeza. Enquanto que para consumo humano, tomar banho, cozinhar, beber a própria água, você usa pela rede pública. Como você classifica pela forma de distribuição? Distribuição direta. A água vem diretamente da rede pública e não tem reservatória. Como aqui no exemplo, está vendo? Você tem aqui o número 4, que é a rede pública. Ela joga para o hidrômetro e do hidrômetro joga diretamente para a casa. Não tem caixa d'água. Nessa situação, se por acaso tiver intermitência e tiver falta d'água, não vai ter uma reserva aqui para os moradores. Os moradores dependem única e exclusivamente do fornecimento da rede pública e da pressão também, da pressão da rede externa. Distribuição indireta sem bombeamento, eu acho que é a realidade brasileira. É quando você tem água fornecida pela companhia, pela concessionária, porém você vai ter um reservatório, por menor que seja o volume, que vai atender os moradores da residência. Qualquer casa que você for ter um sistema de água fria, tem que ter uma caixa d'água, por menor que ela seja. Tem que ter pelo menos 500 litros. E aí você vai ter a forma de distribuição indireta com o bombeamento. O que é isso? É quando você tem um reservatório, só que a pressão da rede pública não é suficiente para abastecer os níveis elevados da identificação. Então você precisa colocar uma bomba para poder jogar, recalcar a água para os pavimentos superiores. E aí você vai ter uma distribuição mista. O que é distribuição mista? Ele fala que parte da alimentação da rede é feita pela rede pública e parte pelo reservatório superior. Esse sistema é mais usual e mais vantajoso que os demais, pois algumas peças podem ser alimentadas diretamente pela rede pública, como torneiras externas, tanques, em áreas de serviço, entre outros. Neste caso, como a pressão na rede pública é quase sempre maior do que a obtida no reservatório superior, os pontos de utilização da água terão maior pressão. Então, aqui na verdade é o que? Você vai ter... Aqui para o... Quando você tem o ramal de alimentação que sai do cavalete, ele vai ter uma derivação antes de chegar na caixa d'água. Essa derivação vai alimentar as áreas externas, como jardim, garagem, etc. Referente ao dimensionamento da caixa d'água, também previsto pela NBR 5.626, a norma fala o seguinte, que você tem que ter uma reserva de pelo menos 500 litros, certo? E para atender os dois critérios, garantia de potabilidade e atendimento à disposição legal que estabeleça o volume máximo. Tendo em vista a intermitência do abastecimento, é recomendado dimensionar reservatórios com capacidade suficiente para dois dias. Então, a gente, aí de praxe, a gente costuma fazer o seguinte, que cada pessoa consome em média 20 litros por dia, que é o consumo per capita. Então, se numa casa você tem 4 pessoas, vão consumir 1.800 litros. Então, o volume desse reservatório vai ser para dois dias, 800 vezes 2, 1.600 litros. Então, aqui a gente tem uma tabela que fala o seguinte, quanto que consome cada pessoa, quantos litros de água consome uma pessoa por dia. Então, vai depender do estabelecimento, do tipo da construção. Por exemplo, apartamento, residência, 200 litros por dia, escritório, 50 litros por dia. É importante lembrar que isso daqui não é somente para beber água ou para fazer alimentos. Isso daqui é tudo referente ao conforto e habitação da pessoa. Então, lavar, tomar banho, beber água, tudo que usa água, você coloca nesse valor, de forma direta ou indireta. Aqui você vai ter também para partes comerciais, como lavanderia, mercados, creches. Existem várias tabelas dessas, de acordo com autores diferentes. Então, o consumo diário na edificação, você tem que calcular, primeiro, a pressão e a vazão. E o quanto que esses aparelhos, esses pontos hidráulicos vão ser usados. Também precisa saber a população, ou seja, quantos moradores vão ter na casa. E também as condições sociais e econômicas, como o clima, a renda, a família, etc. Aqui uma observação que o memorial descritivo da arquitetura, ele deve ser convenientemente estudado, pois algumas atividades básicas e complementares, como piscina e lavanderia, podem influenciar no consumo diário. Isso é verdade. Se você tem uma casa que tem piscina, você não pode considerar 200 litros por dia, você tem que considerar mais. Por quê? Por causa do uso recreativo. Na ausência de critérios e informações para calcular o consumo diário, usa-se tabelas apropriadas. Citada por esse autor, Hélio Creder, no livro Instalações Hidráulicas e Sanitárias. A gente vai chamar o consumo diário por CD. Então o que vai ser o CD? Vai ser a população, o número de pessoas que ocupam a casa, vezes o consumo per capita, que geralmente é 200 litros por dia por pessoa. Você também pode usar, ao invés de por pessoa, você pode usar por área construída. Então, por exemplo, num banco, uma pessoa vai consumir 5 litros de água por dia por metro quadrado por pessoa. Então, se você tem, por exemplo, uma agência com 20 metros quadrados, você vai considerar que 4 pessoas vão estar consumindo água lá. Então você pode também fazer por área. Aqui do reservatório vai ter o 2 aqui, que equivale a 2 dias. Só que geralmente a gente não usa 2 porque fica muito caro. Você só vai usar 2 dias em bairros que a falta de água é frequente, é bastante comum, então você vai colocar 2 dias. Mas geralmente no sistema estável, seguro, você pode prever somente um dia mesmo. Se você trabalha com um sobrado ou com edificação, com prédio, se você colocar todo o volume do reservatório na parte superior, o que vai acontecer? Você vai ter uma carga muito grande, uma massa muito grande. Então você pode dividir, vai acionar esse volume, tem no reservatório superior e no inferior. Como é que fica essa conta? Vai ficar assim. Reservatório inferior 60%, que seria 3 quintos, e reservatório superior 40% do volume, que equivale a 2 quintos. Como você tem prédio, você tem que prever também que a gente fala de reserva de emergência, que é o que? Reserva do bombeiro, para você, é a água contra o fogo. Então você tem que ter uma porcentagem a mais aí de 15% a 20%. E você tem que prever esse volume no reservatório inferior. Então aqui nós temos um exercício, que fala o seguinte. Calcular a capacidade dos reservatórios de um edifício residencial de 10 pavimentos, com 2 apartamentos por pavimento, sendo que cada apartamento possui 2 quartos e uma dependência de empregada. Adotar reservatório de incêndio de 10 mil litros, prevista para ser armazenado no reservatório superior. Então aqui, o consumo diário vai ser a população vezes o consumo per capita, você vai ter 2 pessoas por quarto, 1 pessoa por quarto de empregada. Então como tem 2 quartos, 4, mais 1 da empregada, 5. Então 5 pessoas por apartamento, são 20 apartamentos, por quê? Porque são 10 andares e 2 apartamentos por pavimento, então são 20. Então você multiplica 5 vezes 20, você vai ter no total 100 moradores. Esses 100 moradores você multiplica por 200, você vai ter um consumo nesse prédio total de 20 mil litros por dia. Duplica o valor do reservatório, você vai ter então 40 mil litros. Aí você vai dividir 40% de 40, dá o quê? Dá 16. Só que você tem que somar com 10 mil da reserva de incêndio, 26 mil litros. Então vai ficar 26 mil litros em cima e embaixo 24 mil litros. Na verdade não faz muito sentido, na verdade essa reserva deveria ficar embaixo, então ficaria 16 mil litros em cima e 36 mil litros embaixo. Então mais um exercício. Supondo um prédio com um reservatório superior de 5 mil litros, Neste caso teríamos mil litros para cada reserva de incêndio, ou seja, você vai multiplicar 5 mil litros multiplicado por 20%. Então você vai ter uma reserva de incêndio de 20 mil litros. Mais 5 mil, total 6 mil litros. Mais um exemplo. Qual a capacidade da caixa d'água de uma residência que irá atender 5 pessoas? De acordo com a tabela, usando 150 litros de água por dia. Como não sabemos a quantidade de pessoas que irão habitar a residência, a gente consulta a tabela. Então você vai multiplicar 5, 2 de 150, então você vai ter aí 750 litros por dia. Para você prever o reservatório duplica esse valor, então você vai precisar de um volume de 1500 litros da caixa d'água. Aqui outra observação. Recomendar o uso de bom senso, no caso de capacidade calculada da caixa d'água, ultrapassar as condições financeiras do consumidor e as condições técnicas da obra. Estrutura, por exemplo, que deverá resistir ao peso da caixa. Lembrando, mil litros equivale a mil quilos. Então o que eu falei, se o valor dobrado ficar muito caro, você usa somente mil litros ou pode usar 30% a mais, 40% a mais. E você também tem que prever o peso, a massa dessa caixa d'água na estrutura, quando você for fazer o cálculo estrutural. Então ele fala, na situação de exemplo, como o cálculo foi feito para dois dias e eventuais faltas de água o consumidor já tem por hábito economizar, pode-se decidir pelo uso de uma caixa menor, que atenda o consumo de pelo menos um dia, que neste caso vai ser 750 litros. Então o reservatório de mil litros seria suficiente ao invés do de 1.500. Dando continuidade aos cálculos com base no valor de 1.500, vamos dimensionar a capacidade dos reservatórios inferiores e superior. Então o reservatório inferior, 1.500 multiplicado por 60%, 900 litros. Reservatório superior, 1.500 dividido por 40%, 600 litros. Só que tem um problema, né? Você não vai encontrar uma caixa d'água com 900 litros, não existe esse valor comercial, então você adota no inferior uma caixa d'água de 1.000 litros. E também no superior, você não vai achar uma caixa d'água de 600 litros, então você adota uma de 500. Então aqui a gente vai ter a numeração das partes constituintes de uma instalação. Número 1 é a caixa d'água, o reservatório. Número 2 é o ladrão, o extravasor, para quando a água passar do seu nível de operação, passar por esse encanamento para a água não transbordar na caixa d'água. Número 3, você vai ter uma torneira para limpeza, para você poder esvaziar a caixa de água. Número 4, o registro geral, para você fazer manutenção. Número 5, você colocou aqui, saída na calçada. Aqui, na verdade isso daqui seria o alimentador predial. Número 5 e o número 14 é a mesma coisa, o alimentador predial. É o encanamento que sai do hidrômetro. Número 6, a distribuição da rede pública. Número 7, rua, 8, guia. 9, registro na calçada. Aqui, ó. Geralmente é aquelas tampinhas de latão de 15 centímetros, você vê na rua. Número 10, o abrigo do cavalete, do hidrômetro, pode ser em concreto ou alvenaria. Número 12, o registro, o hidrômetro. Número 3, o hidrômetro, que é o marcador do consumo de água. E o número 14 seria a alimentação predial. O cavalete, na verdade, é o conjunto de todos os itens do hidrômetro. Então, ele fala que a rede de distribuição, ela é o conjunto de tubulações, constituído de barriletes, colunas de distribuição, ramal, subramais e os pontos hidráulicos. Para traçar uma rede de distribuição, é sempre considerado fazer uma divisão dos pontos. Ou seja, você vai enumerar os trechos, onde começa e onde termina. Dessa forma, os pontos de consumo do banheiro devem ser alimentados por uma rede e os pontos de consumo da cozinha por outra. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, do chuveiro e aqui também da área de serviço. Então, você vai ter aqui, número 1, você vai ter o reservatório, que é a caixa d'água. Número 2, é o barrilete. O que é o barrilete? É aquela tubulação que sai diretamente da caixa d'água e encontra a primeira coluna de água. Ou seja, você vai ter um joelho aqui e uma curva de 90 graus. Número 3, é a coluna de distribuição, ou seja, a parede hidráulica que sempre está na vertical. Número 4, são os ramais. O ramal de cada residência, de cada ambiente. E o número 5, são os subramais, que vão interligar o ponto hidráulico no ramal. Número 6, são os dispositivos de controle, como as válvulas de registro de pressão. E número 7, você vai ter o quê? Você vai ter as peças de reposição ou dispositivos, que são os pontos hidráulicos, como o chuveiro, o tanque, pia, o vaso sanitário, etc. É importante ressaltar, que ela é uma fala que, exclusivamente para o banheiro, é bom você ter um ramal próprio, exclusivo para o vaso sanitário. Então ele fala, reservatório. O tanque que se destina a reservar a água, a ser consumida pelos usuários. Deve ser coberto para evitar a entrada de insetos ou sujeiras que possam contaminar a água. Barrilete. Tubulação que sai do reservatório e se divide em colunas de distribuição. Aí você vai ter dois tipos. Concentrado, tem a vantagem de abrigar os registros de operação em maria restrita. E o ramificado, mais econômico, possibilita uma quantidade menor de tubulações. Então aqui você tem o concentrado. E você tem aqui o ramificado. Os dois tipos. Coluna de distribuição. Como eu falei, a parede hidráulica. É a tubulação que está na vertical, acoplada ou dentro da parede. Desce na posição vertical. Utilizar coluna exclusiva para válvula de descarga, para evitar transferências. Interferências, desculpa. Entretanto, devido à economia, muitos projetistas utilizam a mesma coluna que abastece a válvula para alimentar as demais peças de utilização. Isso deve ser evitado, principalmente se você utilizar o aquecedor. Jamais ligá-lo ao ramal de serviço por coluna, que também atende o ramal com válvula de descarga, pois o golpe de ariete danificará o aquecedor. Então se você tiver um vaso sanitário interligado no ramal que fornece a água quente, se der um golpe de ariete você pode comprometer o aquecedor. As colunas são dimensionadas trecho a trecho e para isso é necessário dispor de um esquema vertical de instalação, como as peças que serão atendidas em cada coluna. A norma recomenda que em casos de instalações que contenham válvulas de descarga, a coluna deve ser ventilada. Ou seja, tem que ter uma coluna de ventilação que nem para o esgoto. Entretanto, é recomendada a ventilação da água independente de haver válvula de descarga na rede, para evitar a possibilidade de contaminação devido ao fenômeno chamado retrocifonagem, que é basicamente o refluxo de gases. Outra vantagem é a redução da produção de bolhas, mas na prática poucas pessoas fazem esse ramal de ventilação, é mais esgoto mesmo. Então, já falei o que é o ramal, tubulação que deriva da coluna de distribuição, geralmente na horizontal, que vai alimentar os subramais. Dispositivos de controle são os registros e os dispositivos operais de utilização são os pontos hidrógrados. Então, aqui a gente tem um esquema de um prédio que vai alimentar os apartamentos. Você pode ver aqui que uma coluna, essa aqui é uma coluna de redistribuição, que é uma exclusiva para o vaso sanitário. E outra que vai alimentar os outros pontos hidráulicos da casa. Então é isso pessoal, esse vídeo é dividido em duas partes, na próxima aula eu continuo. Então, um abraço e bons estudos.